Na casa de Dona Nilzete, a televisão só fica ligada na bande. E quando chega a noite, não tem quem faça a aposentada deixar de acompanhar a novela Ouro Verde. O enredo da novela, eu acho que vai ser surpreendente para todo mundo, está entendendo? E eu acho que as pessoas devem ter ligado essa novela. Indico para todos, para as amigas, para todos, que devem assistir a Ouro Verde. E como boa vizinha, ela fez questão de convencer a amiga Rose a acompanhar tudo de pertinho. Para ela, que é descendente de portugueses, Ouro Verde ainda tem um gostinho a mais. A gente recorda do pai que falava português e dos parentes que já se foram. Produção portuguesa, a Ouro Verde é a vencedora de um M internacional na categoria de melhor novela em 2018. E chegou ao Brasil pela tela da bande. A trama gira em torno principalmente da história de Jorge Monforte, dono do Império Ouro Verde, empresa que fica na Amazônia. Com várias reviravoltas, a novela já chama a atenção do público brasileiro. Na primeira semana no ar, Ouro Verde aumentou a audiência da bande em várias capitais brasileiras. Salvador teve a maior de todas. Segundo o Ibope, a média foi de 3,7 pontos de audiência aqui na capital baiana. Em São Paulo, a principal cidade para o mercado publicitário, o crescimento foi de 166%. Uma grande aposta da programação da bande para este segundo semestre de 2019, Ouro Verde já está no gosto do público. Dona Verônica já é fã e indica para que todos não percam nenhum capítulo. Recomendação minha para alguém que quer passar algum momento não só de entretenimento, de lazer, mas também é dessa serenidade que a novela apresenta. Obrigado. 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 Obrigado.